Música Atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atras o mundo, Jesus a frente, atras não volto, não volto não, estou seguindo atrás de Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, no mundo nós temos sempre dois lados, o esquerdo e o direito, temos o lado mau e o lado bom, temos as trevas e a luz, temos Deus e temos o diabo e nós temos também a impiedade e temos a piedade, piedade é o respeito para as coisas de Deus e a impiedade é a falta de respeito e é não, não piedade. Então quando a gente converte-se a Deus, ouvindo a palavra e nascemos de novo, nós devemos sempre estar atentos aquilo que agrada o Senhor Deus e andando ali nós nunca teremos problemas. Se uma oferta surge a coisa bem gostosa, bem lucrativa, mas Deus diz que aquilo ali não serve para nós, então para nós não serve, muito obrigado, eu não quero saber disso, para nós não termos problema no futuro. E se nós quisermos um dia gostar, podemos sofrer de um prazer proibido, de um lucro indevido e um dia poderemos ser pegos e aí, e se não formos aqui, e tomara que seja aqui, aí graças a Deus, porque os erros que fizemos aqui e que não forem descobertos, a gente pensa que está tudo bem, não está, no tribunal de Cristo não vamos dar conta, de todos eles. E na verdade é o seguinte, o que a impiedade faz não serve para nada, que é isso missionário, tem gente que não é do evangelho e compõe uma linda música, escreve um bom poema, faz um filme maravilhoso, é, mas tudo para a gente, não tem assim aquela ajuda para a eternidade. E tudo aqui, quando morremos, ficará menos a fé em Jesus e aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, isso seguirá conosco. Veja o que diz o livro de Provérbios, o capítulo é o número 10, o versículo é o segundo. Aqui o Espírito de Deus usou o escritor sagrado para dizer o seguinte, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Eu não falei isso na minha cabeça não, é porque eu descobri esse versículo, estava meditando nele, ele falou o meu coração. É tesouro, é, uma música muito bem feita, nós temos aí milhares delas, mas não falam de Deus, para nada aproveito. É como uma piada que não, suja não presta, mas de uma piada assim que você faz um grassejo e tal, e aquilo depois vai embora. Aquela piada que você faz assim, sente a vontade de rir dela, e depois ela vai embora. Quer dizer, você, o que adiantou para você? Nada. Agora, se você ler a palavra, até se alegrar na palavra, você nunca mais esquece daquela palavra. Não, Deus um dia falou comigo isto. E aquilo ali é seu. E o bom que nós temos aprendido esses dias, que quando Deus fala conosco, aquela palavra permanece conosco. Ela nunca mais nos abandona. Agora, ficar fazendo, vamos dizer assim, a vida por aquilo que não é nada, para quê? Para que eu vou ficar usufruindo agora daquilo que é momentâneo? Também gosto, mas sei que aquilo só é, naquele momento, uma alegria. Agora, o que muda a vida? Uma declaração de Deus. Você pode estar na pior situação possível, você ora a Deus, abre a Bíblia, e quando você lê uma parte, aquilo salta aos seus olhos, e você se levanta naquela palavra. Duas vezes, eu estava morando no Rio de Janeiro, e tinha uma tia, que foi embora há pouco tempo, 95 anos. E eu estava assim, chateado, né? Na mocidade, às vezes morando sozinho, despesa tudo por conta da gente, e às vezes não tendo bom sucesso. Eu lembro um dia que eu estava na rua, assim, estava muito chateado, apesar de ser de Jesus. Fui, vou na casa da minha tia agora. Me deu no coração, aí eu dirigi para a casa dela, cheguei lá, tudo bem, tudo bem. Vim fazer uma visita à senhora e tal, descansar um pouquinho. Ah, pode descansar, senta aí, tudo bem, foi tudo bem. Aí, peguei a Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia, e caiu nesse versículo aqui, que eu não conhecia a primeira vez, nunca tinha lido. Eu estava muito chateado. Isaías 41, 10. Que palavra falou o meu coração? Mas me levantou, olha, acabei de ler o versículo, era uma outra pessoa. De um derrotado, chateado, aboecido, querendo até brigar com quem passasse na minha frente ali, pisasse no meu pé, me desse uma fechada, e o passei a esse homem confiante. Estava escrito assim, não temas, porque eu sou contigo. O que é isso, Senhor? O Senhor está falando comigo? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Puxa vida, estou assombrado, que chateado, aborrecido. Mas o Senhor é o meu Deus. E a emoção foi tomando conta de mim. Até agora, só em falar isso, eu estou lembrando daquele dia. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a besta da minha justiça. Foi Deus, o Senhor me esforça, o Senhor me ajuda e o Senhor me sustenta. E não é com qualquer coisa, não, com a besta da tua justiça. Aí veio aquela paz, aquela alegria. Tia, eu estou indo embora. Um abraço para a senhora, foi bom ver a senhora. Saí de cabeça erguida ali, era uma outra pessoa. Mais uns seis meses depois, e eu esqueci esse versículo. Não gravei onde estava, fiquei tão emocionado na gravei. Eu estava com outra crise dessa, já saí, vou lá na casa da tia. Ei, tudo bem? Tudo bem? Fazer uma visita, a tua Bíblia está lá. E ela sempre pregava para mim. Eu falei, Deus, eu não sei onde é. Me ajuda. Ah, bricão no mesmo lugar. Foi Jesus, é Isaías 41, 10. Nunca mais eu ia esquecer. Eu fui relato, não vou ser não. Li de novo, levantei de novo, já sei. Deus está falando comigo. Meu irmãozinho, crie esse hábito de esquecer o tesouro da impiedade. Até você pode ir assistir um recital, ouvir uma música normal, que não tem perigo. Se ela tem segunda intenção, é chato, né? Você está ouvindo aquilo, sabendo que por trás tem uma maldade. Não dá. Mas não tem problema. Mas aquilo é só para a cabeça. Aquilo é de nada, aproveita. É só para o momento ali. Agora, se você meditar na palavra, uma noite você está aí desesperado, não consegue dormir, pede a Deus uma palavra, vinha a palavra, leia, releia aquela palavra, põe-a no coração, faça um estudo dela, porque aquilo vai aproveitar para muito. Voltando aqui ao Provérbios 10, versículo 2. O que nós vimos aqui agora? Os tesouros, todos eles, está no plural aqui, da impiedade, da falta de piedade. Não está falando que é do pecado, não. Está falando da falta de piedade, que não tem o toque divino. É coisa da mente do homem. O homem tem capacidade de fazer e faz coisas lindas. Então, qualquer ramo que você tiver da ciência, ou da perícia, você vê coisas lindas que as pessoas fazem. Mas de nada aproveitam. Agora vem. Mas a justiça, aquilo que Jesus fez por nós, que nós descobrimos na palavra, a promessa que nos salta aos olhos, livra da morte. Então, não vou morrer nunca, não. A morte aqui é a morte espiritual. A morte é a natureza de Satanás. Quando a pessoa pega o Evangelho, crê, ela recebe a vida. Nele está a vida. Então, ela passa a ter vida com Deus e vai viver eternamente com Deus. Quando ela recusa o Evangelho, ela ainda não está salva. E ela não vai ser salva. Ela permanece na morte. Não é que a morte vai vir para ela. Nós já nascemos separados de Deus. Mas quando nós estamos com o Senhor, as coisas mudam. Mas mudam bem. E nós vamos ser muito felizes. Amém? Eu queria cantar com vocês aquela música, que domingo eu vou à igreja. Eu vou para a casa de Deus. Eu queria cantar naquele clipe que eles fizeram. Porque tem umas passagens ali que falam, o coração, a família saindo junto, a alegria na igreja. É melhor que você ficar olhando para a casa do missionário, que você já olha tanto aqui, né? Então, você vai ver o vídeo aí. Já descobriu lá qual que é lá em cima? Se descobriu, já. Então, vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Em comunhão com Deus eu vou ficar Com a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Com este hino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar Domingo eu vou encontrar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Em comunhão com Deus eu vou ficar Domingo eu vou cantar 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 O Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar a Tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Tua luz Domingo eu vou encontrar a Tua luz Domingo eu vou encontrar a Tua luz Salmo de Palmas Amém Vamos abrir a Bíblia agora no Salmo 130 Eu queria estudar esses oito versículos com você Não sabemos quem escreveu esse Salmo Pelo menos eu não sei, ninguém me falou Não está escrito aqui E eu acho que ninguém sabe E ele foi usado por Deus Ele estava numa situação de baixa estima, queda Estava arrasado E ele então fez algumas coisas que nós devemos fazer E levantou-se O versículo primeiro diz assim Das profundezas a ti clamo, ó Senhor Por mais profunda que a sua alma esteja caída No mais profundo do lamassal do pecado Distante de Deus Você esteja arrasado Meu irmãozinho, põe no coração O nosso Deus é clemente Ele é misericordioso Ele é piedoso E ele é Deus sentimental Salvador Ele vai ouvir você E vai lhe atender Então se um dia você estiver muito arrasado Tomara que nunca esteja Que a pessoa se sente um lixo E tem pessoa até que faz uma loucura nessa hora Para complicar mais a situação dela Loucura um homem de Deus A pessoa de Deus Que quer o seu bem Nunca deve fazer Porque se você aqui Onde você ouve Conhece todo mundo E sabe, precisa de qualquer situação Não está vencendo Como é que você vai vencer Do outro lado Que você não conhece nada E só Deus pode marcar para a gente O dia da nossa partida Então se você tem sido tentado pelo inimigo Missionário Eu estou arrasadíssimo Eu estou lá no mais baixo nível Faz igual o salmista Que das profundezas A te clamo Ó Senhor E ele continua orando Como é que se faz oração para Deus ouvir? Ele diz Senhor Escuta Escuta a minha voz Sejam os teus ouvidos Sejam os teus ouvidos atentos A voz das minhas suplicas Quando você lembra de Deus E você principalmente Que já ouviu o evangelho Você não precisa de muito tempo Para se ligar em Deus Só o fato De se lembrar De se lembrar do Senhor Você já está ligado Então você já sabe O que tem que fazer E na hora Não tem que falar muito não Deus não precisa ser bajulado Ó Altíssimo Deus Senhor Misericordioso A mente vai criando Não tem nada disso Pai Estou errado Me ajuda Pronto Já fez o que quer Sendo o coração Não precisa falar mais do que isso Ele disse Senhor Escuta a minha voz E que mais? Que ele falou Sejam os teus ouvidos atentos A voz das minhas suplicas E continua orando Se tu Senhor Se tu Senhor Observares as iniquidades Senhor Quem subsistirá? Você não é o único Os outros se levantaram Porque confessaram A gente não deve cair Mas na verdade é o seguinte Você não vai encontrar Um santo na vida A palavra diz Não há um justo Nenhum sequer Não tem condição Então Caiu Peça pecado Perdão Aí o pecado vem Não Você não vai ser Porque o pecado Não Você está enganado Deus já me ouviu A voz das minhas suplicas Das minhas orações E suplicas Então o salmista Foi claro e objetivo E seja objetivo Senhor Deus Eu preciso de ajuda E quando você pede Em nome de Jesus Porque ninguém pode falar O nome de Jesus Se não for pelo Espírito de Deus Às vezes nós estamos expulsando Libertando uma pessoa De demônios E o bicho está manifestado Foi demônio Você vai sair em nome de Jesus Fala o nome de Jesus Vou sair em nome daquilo Não fala de jeito nenhum Não tem jeito O fato Ninguém pode falar Que Jesus é o Senhor A Bíblia diz Se não for pelo Espírito de Deus Quando você diz Pai Em nome de Jesus Me ajuda Você já está ligado em Deus Aí você tem que crer O bicho O trabalho dele É chegar e dizer Para você Não tem jeito Não vai te ouvir Você foi muito longe Você não presta É verdade que eu não presto Mas Deus gosta de mim Eu fui salvo pela graça Mediante a fé Não fiz por merecer E não estou fazendo agora A não ser pedindo a Deus Misericórdia Se tu Senhor Observares as iniquidades Quem subsistirá? Não tem um que vai poder Ficar em pé diante dele Versículo 4 Mas contigo está o perdão E para que? Olha aqui a revelação bonita Para que sejas temido Respeitado O Senhor Deus é diferente do diabo O diabo leva o pecado E não tem condição de lhe perdoar Você sabe que Ele não presta Mas Deus é diferente Nunca lhe leva para o pecado Sempre quer promovê-lo E perdoa Por isso você o respeita A santidade dele E quer ser santo Para poder viver do lado dele É muito importante Esse versículo 4 aqui Mas contigo está o perdão Você está falando com ele Ele tem o perdão para lhe dar E se não te der a você Então é a primeira pessoa Que Deus resolveu não dar o perdão Não, dá o perdão sim Faz de você uma nova pessoa E dá o perdão para quê? Para que sejas temido Respeitado Como o perdoador E não como o carrasco Que está doido Para lhe dar uma chicotada Que você errou Não, ele quer tirar você Da chicotada E quem vai dar a chicotada É o inimigo Que fez você errar E agora pode tocar em você Você conseguindo o perdão Você está livre Da chicotada do inimigo Versículo 5 Aguarda Aguardo o Senhor A minha alma O aguarda Espero na sua palavra Missionário também é humano Agora vamos voltar aqui para a palavra Versículo 5 Aguardo o Senhor Eu aguardo Falei com ele Agora é trabalho dele Mas eu aguardo crendo A minha alma O aguarda Espero na sua palavra Então está bom A Bíblia diz o seguinte Esse versículo Todo mundo tem que conhecer João 1,9 Primeiro de João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo No Primeiro de João 1,9 Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados Que nós confessamos Tem que confessar E nos purificar De toda a injustiça É um banho de purificação Que você toma Meu irmão Que não fica nem o cheiro Do chiqueiro do demônio lá Você fica perfumado Com a água do Espírito de Deus Com o aroma de Cristo Pode estar completamente Tomado pelo pecado Pai, é verdade Cai Cai muito, pai Mas eu confesso Perdoa-me Fiz Eu queria o resultado Estou envergonhado Fala com ele Ele é amigo Aí o salmista diz aqui Aguardo o Senhor Fique aguardando Minha parte eu fiz E a dele já fez Na hora A minha alma o aguarda Espero na sua palavra O retrato de Deus É aquele retrato Que Jesus fez Do pai Do filho pródigo Que foi para o mundo Gastou a metade da herança Acabou tudo Depois não tinha nem como comer Queria comer a comida do porco E ninguém dava nada para ele Oh, estou errado Quantos empregados Meu pai tem do bom, do melhor Vou voltar Para casa Vou pedir perdão Vou confessar tudo Confessou O pai abraçou Mandou mudar a roupa dele Mandou Colocou uma sadalha espécie Pôs o anel Da autoridade da família No dedo E acabou Foi restituído A comunhão familiar É assim que Jesus ensinou E você vai conseguir Aguardo o Senhor Ponto e vírgula Parou aí A minha alma Aguarda E espero na sua palavra Quem espera na palavra Deus nunca vai ser decepcionado Porque Jesus disse Os céus e a terra Passarão Mas as minhas palavras não Se confessarmos Ele é fiel e justo Para nos perdoar E nos purificar De toda injustiça Versículo 612 agora A minha alma Anseia pelo Senhor Mais do que Os guardas Pelo romper Da manhã Estão de plantão A noite toda Vão sair na manhã E já não estão aguentando De tanto cansaço E sono E estão Ansiosos Que vem o romper Da manhã A alma Que está perdoada Pega uma fome De Deus Mas ela quer encontrar Deus Ela tem prazer De orar Ela tem prazer De se dobrar Lá no quarto Sozinha Abri o coração Está na condução Ela fecha os olhos Eu quando era rapaz Eu lembro Mas era tanta paixão Por Jesus Que eu ia no ônibus Às vezes tinha lugar assim Eu não sentava Porque eu queria orar E como é que se orava Sem ninguém ver Eu segurava assim Naqueles Aqueles ferros Que tem lá Aqueles Aquelas Corriam E fazia assim Quando estivesse dormindo O pessoal pensava Até que eu estava dormindo E eu falando Com Deus Mas Deus Eu preciso Eu não posso Jesus Me afastar de ti Irmão Foram horas e horas Eu tinha um comércio De roupa no Rio Eu vinha a São Paulo Fazer compra Saia quatro horas Da manhã Da rodoviária Chegava aqui Nove e meia Mais ou menos E sabe onde eu sentava Perto do banheiro Porque vinha pouca gente Um às dez Todo mundo queria sentar na frente E eu ficava ali E orando o tempo Quando vinha uma pessoa Eu ficava assim Eu fingi não estar dormindo Então Cantava um pouquinho Ele ia embora Eu Deus eu preciso Eu tenho que te conhecer Eu trazia no bolso Aqui da calça Era do lado esquerdo Uma bíblia pequenininha A dona Magdalena Pode contar Em que o cinema Quando acabava Uma sessão para outra Ali Quem chegar no meio Da sessão E veio estar ali Eu estava lendo a bíblia Eu tinha fome Mas fome Mas fome De Deus Quando eu vejo Uma pessoa sem fome Vocês não conhecem O Deus da bíblia Olha aqui A minha alma Anseia pelo Senhor Mais do que os guardas Pelo romper da manhã Sim Mais do que aqueles Que esperam pela manhã Vai sair o trabalho Estou cansado Eu vou para casa Eu vou ver a minha mulher Vou ver meus filhos Puxa vida Passei a noite aqui Guardando esse negócio Está perigoso e tal Estou esperando Olha que eu rompo E amanhã Os outros vêm Para poder substituir Eles vão todos felizes Mas mais do que eles Nós temos que ansiar Eu não anseio Então você está E não está bem Você está precisando Falar com Deus Você está perdendo A melhor fase Da sua vida Quando você pode Encontrar o Senhor Se preparar Para servi-lo Em qualquer função Que ele der no futuro Versículo 7 agora Está quase terminando Pessoal Mas que salmo gostoso Espere Israel No Senhor Porque No Senhor Há misericórdia Espere meu irmão Espere minha irmã No Senhor Espere meu vizinho Espere aquele Que não gosta de mim No Senhor Porque no Senhor Há misericórdia Não tem outro que tenha É só você esperar Que você encontra A misericórdia de Deus O favor imerecido Deus vem E lhe ajuda Na sua necessidade E nele Há abundante redenção Não é pouquinha não Eu não fui redimido Você não foi Comprado de volta Da mão do diabo Por misericórdia A gente passou Por um caminho Todo machucado Não Nós fomos trazidos Nos braços Pelo Salvador Ele pagou o preço Sofreu as feridas Os chicotes Para que nós Não soframos nada E se você caiu Nele Há abundante Redenção O que mais Que ele fala aqui E ele Remirá Israel De todas as suas Iniquidades Ô Israel Você ainda não se curvou Diante de Jesus Mas você vai se curvá Vai Se o início É santo Paulo disse Fieram de Abraão De Isaac De Jacó Servos Temente A Deus Responsáveis O final Também é santo Não vão ficar longe De Deus Não Eles perderam Abriu-se a porta Nós gentios Entramos Mas eles vão vir também E vão ser conosco Ô as duas caras Do Senhor Deus tem dois povos Tem aqueles Pelo natural E pelo lado espiritual E vão ser salvos E vão fazer a obra De Deus Deixa eu orar Com você Pai Que coisa linda Ouvir a tua palavra Ô Jesus Que bom ser chamado Pelo teu nome Pertencer a ti Se parte da tua obra Senhor Olhe pra tantos Quantos estão orando Agora Gente Ó Deus Que está dizendo Eu precisava Ouvir essa palavra Gente Que se deixou Levar Para longe De ti Mas como o filho pródigo Está voltando Rasgado Sujo Machucado Faminto Magricelo Descabelado Deus Receba Pai Tu és Pai Verdadeiro Nós precisamos De ti Receba Pai Só sabe Que a pessoa Está orando Tira tudo Que não presta De dentro Dela Pai Dê mais Do que a roupa Do que o sapato Do que o anel Hoje o Senhor Dá mais Dê um são Do Espírito Santo Que aquele Que está regressando Possa desempenhar Grandes funções No teu reino Onde ele estiver Agora Abraça-o Oh Jesus Querido Fortaleça-o Jesus Eu sei Que tu estás Fazendo um decreto Para essa pessoa E que ela Descubra esse decreto Na tua palavra Hoje o Senhor O Senhor Abençoa Obrigado Amém irmãos É gostoso Eu quero fazer uma oração Você veio aqui hoje Eu vou lá na igreja Receber uma oração Do missionário Eu vim aqui Para orar por você Fique em pé Que eu quero orar Por você agora Talvez você tenha Um problema Na alma Que é o pior possível E eu tenho descoberto Que esse problema Está martirizando Muita gente A pessoa está sofrendo É angústia Tristeza Melancolia Desespero Aflição Ira Ódio Mágoa Maldade Coração Eu vou pedir a Deus Para limpar você Completamente Se você tem um problema No corpo Eu vou pedir a Deus Para curar você também Curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu venho a ti agora Pedir por essas pessoas Que o Senhor trouxe Para que eu intercedesse Por elas Pai Eu fiquei tão feliz Quando eu vi Que de Samuel Nenhuma das palavras Que o Senhor deu Para ele fazer Caíram por terra Todas se cumpriram Pai Que isso seja verdade Na vida de todo oprimido Porque o convite É vinde a mim Todos que estais cansados E oprimidos Eu vos aliviarei Pai Essa pessoa veio Agora Deus alivia E também aquela Que está doente Doente Ó Deus Com uma enfermidade Que o doutor Não consegue Debelar Destruir Desfazer Doente Ó Deus Com um mal Que só cirurgia Adianta Não Deus O Senhor é Deus Vim curar agora Dor Deus Alergia Qualquer disfunção Pai Qualquer mal Qualquer aumento De índice glicêmico De colesterol Deus De qualquer outro De glicerídez Qualquer outro Pai Eu vou usar agora A autoridade Que o Senhor tem me dado Pai Isso aqui é para acontecer A obra Nesta vida Agora em nome De Jesus Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Eu digo a vocês Espíritos De doença De enfermidades Saiam Dessas pessoas Vão embora agora Peguem tudo Que pertence A vocês Batam Em retirada Espírito da tentação Espírito da depressão Espírito da covardia Espírito de qualquer Maldade Agora Eu te expulso Dessa vida Saia da alma Dessa pessoa E saia do corpo Com a sua doença E saia da empresa E saia do emprego E saia das finanças Da vida sentimental Em nome de Jesus Cristo Obrigado Senhor Obrigado E amém Amém irmãos O missionário Eu precisava receber Essa oração A pressão da minha alma Foi embora Parecia que Só estava mandando embora Estava quebrando tudo E saindo Correndo Quantos de vocês Estavam com problema Na alma E agora estão se sentindo bem Que foram ajudados Por Deus Levanta a mão assim Só para fazer Eu não vou mandar perguntar Não É só para fazer assim Que eu não tenho tempo E a alma Eu nunca pergunto Nem doença Eu tentei para perguntar Hoje A alma é um problema Às vezes muito seríssimo Eu não sou bobo De perguntar Agora do corpo Também Os obreiros Não vão perguntar Eu só quero saber Se Deus curou Sua dor Ou seu problema Curou Levanta a mão assim Faz assim com a mão Glória a Deus Obrigado Vamos aplaudir a Jesus Podem sentar Em nome de Cristo Olha nós vamos agora A novela da vida real E vamos ver o que aconteceu Com essa pessoa E foi uma benção Muito grande Por favor Roda esse VT Na intenção de ver o marido livre da bebida Maria do Carmo busca ajuda em outra religião Tentando resolver uma coisa que eu nunca consegui Eu não conhecia ainda Jesus Antes de eu se casar Eu já bebia Depois que eu me casei Aí eu mentei a dota da bebida Ele era muito farrista Gostava muito de ir a baile Pra gente que quer uma vida certinha E como é assim não dá certo Era muito triste Veio muitas vezes ela chorando Cheguei até a me separar dele Por causa disso Durou uns dois meses Porque a minha mãe era viva E não aceitou Aí pediu pra mim voltar Aí eu voltei Ele não mudou Ele trabalhava de bancário Estava mais da metade do salário só de bebida Chegou a faltar muito alimento em casa Eu trabalhava de doméstica Manuel fica preso ao vício da bebida Por cerca de 50 anos A história começa a mudar Quando Maria do Carmo compra uma bíblia Eu comprei uma bíblia Aí eu comecei a ler E aquilo ali foi me fortalecendo Até que a sobrinha a convida para conhecer a Igreja da Graça Eu encontrei ela chorando Aí eu perguntei pra ela Vadinho, o que que aconteceu? O primeiro dia que eu entrei na igreja Eu me senti muito bem E Deus foi me alimentando com a palavra Com três meses eu me batizei A pregação que ele pregava lá Eu chegava em casa Eu ia meditar, né? Sempre me enconselhando E eu só descevando, né? Mas ele sempre rebelde E eu falava Eu não vou desistir Quando eu chegava aqui Eu vi ele com o som ligado Com aquelas músicas Me chamaram castor Todos os dias que ali Vamos pra igreja Eu digo Não, não vou pra igreja não Eu vou tomar um mer As pessoas que me conheciam Eu falava assim Que adianta você ir pra igreja E o teu marido não sai do bar Fala, não importa Um dia ele vai Cada dia mais envolvida Pelo amor de Deus Ela dá mais um importante passo E se torna patrocinadora Logo percebe as mudanças em casa No patrocínio eu pedi uma mudança No meu casamento Ela falava pra mim Que ele melhorou Bom dentro de casa Deixa de beber Deixa de ir as farras Tudo Trabalhava, chegava Nós íamos no mercado Fazer nossas copinhas Ele não bebia mais nem nada Mas ele ia no bar Onde estavam os amigos dele Mané, você não pode ficar aí Mané De repente chegou um rapaz aí na porta E falou assim Irmã, corra aqui Que seu marido tá morrendo Aí eu vi que o coração foi Tchá Eu Bão Cai de cara no chão Ele tava todo ensanguentado Ele tinha caído no chão Na frente do bar Deus mostrou que era Que ele tava fazendo as coisas erradas E o inimigo pegou ele lá Peguei na mão dele assim Amarrei aquele espírito de morte Que tava ali Eu senti que foi uma letra Pra mim sair dali Daquele meio Aí ele foi Ficou no hospital E me costuraram E mandaram pra casa Ou você aceita Deus Como seu salvador e senhor Da sua vida Ou você vai ir Dessa data em vante Ele se firmou com Jesus Falou Eu vou me batizar Continuar no caminho certo Que é isso que é da verdade Manuel se fortalece na fé E já caminha com Jesus Há 10 anos A família hoje é uma bênção Muito boa Eu me sinto muito bem Indo pra igreja Eu e ele Um novo marido Um novo homem Toda a minha saúde Graças a Deus Eu tenho um bem maior Que é o meu Deus E a minha salvação Que coisa bonita pessoal Olha irmãs É uma mulher assim Que o marido precisa Tá Uma temente a Deus E que luta com Deus Ô maridos É uma marida assim Que as irmãs precisam Tá Você que tem uma mulher Ela precisa que você seja assim Temente a Deus Lutando Pra vencer Então não tem jeito Pessoal É dessa maneira Ela pegava Ia pra igreja Ouvia a mensagem E em casa Ela meditava É no meditar ali Naquilo que soltou Seus olhos Bíblia na mão Que você então Vai conseguindo fé Vira pra igreja só Como se fosse assim É um cinema Eu vou lá Assisto a fita lá Pastor parece que ele faz Um teatro Ele faz a encenação Não é encenação Nós estamos pregando a palavra Você tem que pegar Meditar Semana toda Anotar Pois é O Senhor falou comigo isso Como eu lhe falei agora O versículo 4 Salmo 30 aqui Que quando eu O 130 Quando eu li Fui Meu Deus Que coisa bonita Essa declaração do Senhor aqui O salmista diz Mas contigo está o perdão Para que sejas temido Ah Deus tem o perdão com ele Para que nós o respeitemos Ele é o único que tem E aí você vai Então eu tenho confiança Eu vou falar com Deus E fala mesmo Abra o coração Se tiver que ficar vermelho Meia hora Fique Mas não fica amarelo A vida toda não Ou então fica amarelo Meia hora Mas não fica vermelho A vida toda Você se livra Você passa a ser Uma nova criatura É o que Deus Quer fazer por você Por que que ela é missionário Passou a patrocinar E Deus começou A mudança no marido Porque Jesus disse Em João 14, 21 Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Este é o que me ama Quando Deus lhe fala Alguma coisa Aquilo é um mandamento Para você Por isso que eu digo Quem não tem Não sente a chamada Eu não quero o patrocinador Mas quem sente Eu quero Então aquele que me ama Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda É o que me ama E aquele que me ama Será amado de meu pai E eu também o amarei O que é ser amado por Deus? Deus vai ter as promessas Para ele E vai cumpri-las Do contrário Não tem jeito Se Deus me chamou Para pregar E me chamou Eu ia para Moscou Estudar medicina Em 68 E eu disse Meu Deus O mundo perdeu um médio Se eu ganho um pregador E glória a Deus por isso Então meu trabalho é pregar Mas por que eu só prego Domingo cinco vezes Seis Já preguei sete Aliás Tem dia que eu prego Até treze vezes E por aí afora vai Por que você faz isso? Porque eu gosto de pregar Eu gosto de servir a Deus Olha Para mim não tem coisa melhor Do que pedir uma mensagem Não tem a mensagem Pai Eu preciso falar com aquele povo Ele me dá a mensagem Eu chego ali feliz Sabendo que Deus vai operar Como já operou aqui hoje Os obreiros vão passar Levando a inscrição De patrocinador Se você sente Se não sente Não é com vocês Se você sente De ser patrocinador Você sabe até a quantia Porque Deus já lhe deu Essa semente Para você plantar Preencha aqui agora Destaca e devolva Eu preciso desse papel Para colocar você E sua família Na presença de Deus Porque no último dia De cada mês Eu faço a consagração E eu vou lhe apresentar E também tem outros propósitos Ter também o seu endereço Orar por você E tudo E mandar também A correspondência Um jornal para você E aqui Não tem que escrever nada É só ir ao banco E depositar E quem puder Nas próximas horas Ir ao banco Eu agradeço Que esse dia Nós estamos com os grandes compromissos Afinal de contas Atingimos 173 nações Nunca se viu isso Com a palavra de Deus E glória a Deus Que está funcionando Então se você sente Tome posse agora Se inscreva E tenha certeza Você que é patrocinador Missionário Eu queria o banco Mas eu perdi o boleto Então anota a nossa conta É o Banco Abradesco Nós temos a nossa conta Na agência 3378-2 Você vai em qualquer agência E diga para o caixa Essa quantia Para mandar para a agência 3378-2 E qual é a conta dessa agência 29315-612 29315-612 Só isso aí é o bastante Você que está em casa Telefone para nós Para se inscrever No Rio o telefone É 0 prestadora 2121-413510 2141-3510 São Paulo é 0 prestadora 11 3181-9022 3181-9022 Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Qual é a maior tentação Do homem? Isso eu não sei Nada de tentação Eu sei que o maior presente Que recebeu É a vida eterna Agora tentação Estou fora Segunda pergunta Por favor Missionário Se Deus é o mesmo Hoje, amanhã e sempre Por que ele permite A guerra No antigo testamento? Pois é, meu irmãozinho Naquele tempo Deus, como hoje Ele permite que você faça tudo Você pode ser um homem de bem Pode ser um homem de mal E o que ele pode fazer? A decisão é sua Naquele tempo As guerras existiam Porque as nações Eram um grupo Quase de bandidos Via outra prosperar Boa colheita Eles vinham com aquele exército deles Tomava tudo E levava para eles E tinha que defender Era Desse jeito Hoje também é Você vê que as vezes Um país está tão bem Entra um doido Aí desregula o país todo O pessoal passa Passar fome A ver confusão Nas ruas Porque um Foi para lá E não quer sair não Quer ficar sempre Então Deus tem que as vezes Agir para poder Melhorar as coisas Eu não entendo Bem de guerra Você quer falar de paz Fala comigo Eu entendo um pouquinho Da paz de Deus Dona Eliana O livro Curar enfermos Missionário Quem não leu Está perdendo Porque eu sei O quanto essa leitura Tem transformado A vida das pessoas E da senhora Missionário Já transformou A minha vida Não só uma vez Mas várias Porque é um livro Para ter na cabeceira Tem que ler Reler Todas as vezes Que for preciso Do lado tem o nome De Jesus O nome de Jesus E não podemos esquecer Do como tomar posse Da bênção Depois do culto Meus amigos Fazem uma visita Aí A senhora mostra Para eles No Rio O Shopping do Povo Do lado da igreja Tem tudo E de qualquer lugar Você acessa O Shopping do Povo Pelo telefone Ou pelo whatsapp Ou pelo site Telefone do Rio 0 prestadora 21 21 4 1 5 1 0 2 1 4 1 5 1 0 São Paulo 0 prestadora 11 3 1 8 1 80 38 O nosso site É essepovo.com.br E o O nosso whatsapp Do Shopping do Povo É 219-6826-4278 Vamos agora Abrir o coração Missionário Há um bom tempo Tenho síndrome do pânico E é uma doença Muito ruim Pois infelizmente Faz eu me limitar Em certas coisas No dia a dia Não gosto mais De andar na rua Porque sinto medo Tenho certeza Que alguém Está sempre Me perseguindo Confesso Que melhorei De um tempo Para cá Mas peço Que o Senhor Me ajude Em oração Missionário Pois quero ser Totalmente Curada Dessa doença E sei Que o Senhor Jesus Pode me curar Você não está Muito errado Aqui eu também Sei que alguém Está me perseguindo A Bíblia diz Que o diabo Como leão Que ruge Fica ao meu Derredor Abramando como leão Querendo me pegar Mas não pega não Porque eu sei que um Anda comigo Que é Jesus Isso é que você precisa Quando você está com Jesus Você vai em qualquer lugar Acontece o que acontecer Você já chega Dando ódio E sai dando ódio Respeitando as pessoas Mas espiritualmente Você é a autoridade Procure envolvimento com Deus Tranque-se no quarto Leia a palavra de Deus Ali Leia provérbios Três de um a dez Fala com Deus Ali Durante uma hora Duas horas E quando você sentir Que está resolvida a coisa Levanta a cabeça E pode ir ao mercado Pode ir ao shopping Onde você quiser ir Porque você vai agora Com Jesus Com Jesus ao lado Ele disse Eu nunca te deixarei Jamais te abandonarei Não importa o que aconteça Você será sempre vitorioso Vamos falar agora Do momento Nossa TV Por favor Nossa A mudança Foi santidade Porque os programas De hoje Não soma nada Você liga A televisão secular Você só vê Coisas que te afastam De Deus Eu precisava De uma direção No meu ministério E eu estava Num momento Que eu estava Com muitas dúvidas Um dia Eu estava sentada Na sala da minha casa Chorando E eu perguntei Para Deus Deus eu estou No caminho certo E Deus usou A boca do missionário Para dizer Você está No caminho certo Você não está Errado E foi através Da nossa TV Que eu tive Essa resposta De Deus Porque tem A palavra de Deus E a palavra de Deus É o que a gente Precisa Dá para aprender Muito Nossa TV É uma ferramenta De cura Na família brasileira Olha Estamos em milhares De lares E na sua casa Também tem que estar Presente a nossa TV Como é que eu faço Missionário Hoje uma pré-inscrição Ainda não está valendo Seus dados Seu telefone Melhor hora de telefonar Aí eles vão ligar Para você Você atende Pede toda a explicação Hoje eu só quero Esse papelzinho aqui O resto já fica com você Para você ver os canais Os pacotes Os canais de evangelho Estão no pacote Mais barato Se pegar os outros Pegam todo aqui Quem pega o segundo O primeiro está incluído Pega o terceiro O primeiro e o segundo Estão incluído Pega o quarto Os três estão incluídos Então você vai ver Que isso aqui É só para pagar as despesas A gente chega a cobrar Pelo menos a metade Do mais barato E tem uns que cobram Cinco vezes mais Do que a gente Isso vai mudar A sua vida Escreva Que vai ser uma benção Muito grande Você ter Tem um canal Que ela não falou ali Falou só da Bíblia Ele lê a Bíblia Para você 24 horas por dia Sem um comercial Vai do Gênesis O Apocalipse Fica só assim Indo e voltando Uma voz bem feita A dicção perfeita E você vai vendo As palavras Lendo E muitas vezes Deus leva você Ligar a nossa TV Na hora que você está precisando E aquela palavra Lhe clareia Lhe ilumina Quanta gente Já deu testemunho Temos dois canais Do Show da Fé Um do dia 24 vezes repetido Cada dia Cada hora Para que se você Tem um compromisso Você não vai perder Já marca a hora de assistir E tem um Show da Fé De 20 anos Que você também Pega o que Deus Já me deu E tem canal da juventude Tem canal da oração É só coisa boa Aqui em nome de Jesus E você que está em casa Ligue para nós agora Para o Rio de Janeiro São Paulo No Rio O telefone é 0 Prestadora 21 3265 500 3265 500 São Paulo é 0 Prestadora 11 3181 7027 3181 7027 Temos o nosso site Nossatv.tv.br E temos também O WhatsApp Que você pode utilizar Tem três números aí Você escreve Qual que você quer Eu vou citar só o mais fácil Que eu sou meio preguiçoso Para ficar lendo tudo aí Então é 0 Prestadora 21 66 66 80 78 66 66 66 4 vezes 6 66 66 80 78 E é tudo aí Agora eu queria orar Para quem está em casa Primeiro Depois com vocês Pai Eu venho pedir uma bênção Para quem está em casa O programa vai acabar Para eles Menos as pessoas Que assistem na RIT E eu peço Meu Deus Envie o teu anjo Agora Para tocar nessas pessoas Para curar quem está doente Libertar quem está oprimido Para dar paz As pessoas Pai Assim como o Senhor Por duas vezes Na casa da minha tia Me fez De Isaías 41 10 E me levantou Pai Faça essa pessoa Ler a passagem Que ela precisa E levante agora Todo mal Saia da vida dela Em nome de Jesus E amém Agora nós vamos orar Mas antes de orar Eu estou fazendo uma pesquisa Eu queria que você me ajudasse Você assiste o show da fé? Em que canal? Uns assistem em dois, três Mas no principal Missionário O principal É este Quem assiste O principal É a band Levanta a mão Que eu quero ver Abaixa a mão Já vi O principal É A rede TV Viu? O principal É a nossa TV O principal É a RIT Missionário A RIT Está ganhando em toda parte Vamos ficar de pé agora Só tem alegria aqui Juntando o RIT Em nossa TV É um show Curve a cabeça agora E feche os olhos Em nome de Jesus Vamos falar com Deus agora Pai Estamos voltando Voltando em oração Obrigado a Deus Por cada palavra Do Salmo 130 Quantas pessoas Vão aprender Muitas coisas Desse Salmo E aprenderam hoje Obrigado por toda a escritura Desde Gênesis Até o Apocalipse E Deus Eu peço Que o Senhor Venha agora Abençoar cada vida Que todos Que todos Oh Deus Que estão te buscando Jamais se desviem E os que estão desviados Que voltem Pai Não deixe Nenhuma dessas pessoas Na dúvida Nas mãos do inimigo Padecendo Padecendo Pai Deus Tem gente Precisando De um auxílio Agora E só o Senhor Pode dar Esse auxílio Pai Venha dar A vitória Para essa pessoa Pai Ela escorregou Caiu numa feda Está agarrada Quem vai tirá-la de lá A não ser o Senhor Manda o socorro Pai Envia dos altos céus Tem gente Que é exatamente Assim que se encontra Caiu entre duas pedras Numa fenda E não tem jeito Está machucado Oh Deus Mas o Senhor Levanta agora Pai O Senhor é libertador O Senhor é Deus Que presta o socorro Oh meu Deus Eu oro Por essa pessoa agora E eu entro em batalha Quanto a essa força do mal E eu determino E digo Poder maligno Saia desta vida Vá embora Não oprima mais Estou ordenando Em nome de Jesus Cristo Oh meu Deus querido Em nome de Jesus Eu te peço Use o pastor Jaime Agora Para a tua glória Oh Pai querido Nós entramos Nesta batalha Nesta luta Na certeza Que somos vencedores Esse povo Meu Deus Ouviu a tua voz E este povo Está orando Pai Esta pessoa Está levantando Também a voz Determinando Porque está exigindo A saída do mal Não só o mal Que está aqui Mas que está em alguém Da família Que tem roubado a paz Meu Deus Ela está orando Por alguém da família Que está doente Alguém que está no hospital Alguém que está Meu Deus Numa UTI Alguém que teve um infarto Que teve um derrame Alguém que foi diagnosticado Com câncer Ora meu irmão Ora Você pode abençoar Não há distância No mundo espiritual Você pode orar Pelo seu pai Pela sua mãe Pelo seu marido Pela sua esposa Pelo filho Pela filha Não só a pessoa Que está doente Mas a pessoa Que está na bebida A pessoa Que está nas drogas A pessoa Que tem roubado A paz Que tem tirado A paz Da sua casa Você tem andado Atormentado Com isso Isso Ore agora E diga Aquele mal Saia do meu filho Ou da minha filha Do seu parente Isso é o demônio Do vício Vício da bebida Vício das drogas Ou aquele demônio Da rebeldia Aquele demônio Do nervosismo Aquele demônio Que deixa a pessoa Irritada Nervosa Por qualquer coisa Ela explode Por qualquer coisa Ela briga Manda sair Em nome de Jesus Cristo Ore pela sua vida Financeira Ou você está Nesse domingo De maravilhas Neste momento De tanta unção De Deus Sobre a tua vida Depois de ouvir A palavra Depois de ouvir A voz do Senhor Ah como é bom Estar diante de Deus É melhor do que tudo E use o poder dele A seu favor Agora Ore você que está Com uma amarração Nos negócios Você que está Sentindo uma dificuldade Ou no campo profissional Você pode dizer O diabo Tira a mão Da minha vida profissional Tira a mão Da minha fonte De renda Em nome de Jesus Cristo Você que no local Do trabalho Tem sofrido Uma perseguição Constante Ah Levante a sua voz E se exija Levante a sua voz E ordene Ore pela sua saúde Pai Eu entro nesta oração Aqui tem gente Com ansiedade Com inquietação Na alma Aqui tem gente Com uma tribulação Muito grande Aqui tem gente Senhor Que todo dia Tem uma dor na nuca Uma pressão na nuca Uma dor de cabeça Uma pressão no corpo Um peso no corpo Mas essa pessoa Ora E exige a saída do mal Venha Sobre essa mulher Com endomendriose Deus Venha Sobre essa moça Com ovário policístico Venha Sobre essa pessoa Que está Meu Deus Hoje com a dor Na junta Nas articulações Essa pessoa Essa pessoa Que está gemendo De dor Ela ora Ela determina E eu uno A minha fé Com a fé dela Eu entro Nesta arena espiritual E eu levanto A minha voz E digo ao mal Saia Vai embora Em nome de Jesus Oh dor Saia agora Dor de cabeça Dor na nuca Peso no corpo Oh uma pressão Nas costas Uma dor nas costas Um peso nas costas Vai embora agora Em nome de Jesus Cristo A dor no peito O aperto no peito O incômodo no peito Esse mal estar constante Não pode ficar Tem que sair No nome de Jesus Cristo Eu digo a gordura No fígado Eu digo a hepatite Eu falo a cirrose Saia O mal renal Cálculo renal Essa dor tremenda Nos rins Saia A infecção urinária Vai embora O mal Seja ele qual for Não pode ficar Ainda que seja O mal espiritual Alguma coisa Mandada por obra De macumbaria De feitiçaria De magia negra Tem que sair agora Tem que ir embora agora Vai embora No nome de Jesus Sai agora Ou coisa ruim Ou coisa das trevas Que acompanha essa pessoa Que perturba a mente Dessa pessoa Que causa uma angústia No coração Que causa uma mágoa Que causa um ressentimento Que causa uma revolta E essa pessoa vive triste Essa pessoa vive amadurada Essa pessoa vive deprimida Sai Vai embora Toda opressão maligna Desapareça Vai embora Em nome de Jesus Levante as suas mãos Nessa liberdade Dos filhos de Deus Deus quer dar um renovo Para você Ou Deus quer fazer algo especial Lá no seu coração São as operações Do Espírito Santo No nosso meio São as operações Do Altíssimo Aleluia Aleluia Maravilhoso 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 Deus Eu quero esse homem Sentindo a paz Essa pessoa envolvida Pela paz Essa pessoa Sentindo alegria Deus Porque aqui é só um festivo Meu Deus Oh meu Deus Ah meu Deus Querido Meu Deus Amado Cherida Salamadará Meu 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 Senhor Renova as forças Deste medo Dá o renovo espiritual Agora Dá Senhor Essa paz Que essa pessoa Precisa Este momento É lindo Esse momento É maravilhoso Levante as mãos De glória a Deus Levante as mãos Diga aleluia 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 Meu Deus Algo bom está acontecendo Algo tremendo está acontecendo No nosso meio Chorando Aleluia Ele não é só meu Deus Ele não é só o seu Deus Ele é o nosso Pai Ele é o privilégio que você tem Que poder chamá-lo de Pai Em momentos de apoio O filho clama pelo Pai Ou você pode chegar mais perto dele aí Com liberdade Porque como filho Você pode se aproximar do Pai Você não precisa de uma audiência Para dizer Pai eu posso falar contigo Fala Fala com Deus Jeró Dalacão Maravilhoso Poderoso Majestoso Senhor Do Senhor Do Senhor Chama ele de Pai Você pode chamá-lo E adorá-lo Pai O que aconteceu Comigo Ele é a tua força Me sinto tão aflito Mas ele está contigo Mas clamo por ti Pode clamar Pai Passa eu chamar Todo aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo Um dia confiar em ti Se o perdido vier a me sentir Tu vês me ajudar Deus me ajudou Muitas são as aflições Deus diz Nós temos o livro de todos